Mudar de assunto, vamos falar de vacinação, porque a vacinação contra a influenza e o sarampo vai até essa sexta-feira. Mais informações com a repórter Glória Maria, lá em Campo Grande. Bom dia! Bom dia, Israel! Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora! Israel, a segunda fase da campanha de vacinação contra influenza e sarampo está em andamento e vai até o dia 3 de junho. Além de idosos e trabalhadores da área da saúde, a imunização é voltada para crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas, indígenas, professores e pessoas com comorbidades. Neste ano, a vacina contra influenza já está atualizada contra as cepas que circularam no ano passado. São elas H3N2, H1N1 e Influenza B. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul informou que até o momento a campanha de vacinação contra influenza está em 37% em relação à população apta a se vacinar. Já do sarampo, a cobertura vacinal das crianças está em 29% e a meta é chegar em 95%. Então já fica o recado, a imunização é a forma mais eficaz de prevenir a doença e proteger as pessoas com maior risco de desenvolver complicações. É com vocês, Israel!